Temos aqui outra situação, onde queremos ver se estas duas figuras são congruentes. E vamos testar isso tentando transformar esta figura por translação, rotação e reflexão. A primeira coisa que devemos fazer, deixem-me fazer uma translação. Então, se estas duas coisas forem congruentes, parece que o ponto E e o ponto que estou a selecionar neste momento terão de corresponder um ao outro. Primeiro, deixem-me tentar rodar um pouco. Então, deixem-me rodar. Ups, não quero rodar aqui. Quero rodar em torno do ponto E, uma vez que já tenho estes em cima um do outro. Então, assim. E parece que agora, se fizer uma reflexão em relação a esta reta, vou ter... Oh, não, não coincidem. Como veem, isto é interessante. Reparem, quando fiz a reflexão, este ponto, este ponto, este ponto e este ponto parecem estar exatamente na mesma posição. Mas o ponto C não corresponde com este ponto aqui. Então, estes dois polígonos não são congruentes. E é por isso que é importante fazer isto, para ter a certeza que as transformações funcionam. Então, estas duas figuras não são congruentes. Não consigo sobrepô-las uma à outra, através de translações, rotações e reflexões. Então, serão estes dois polígonos congruentes? Não.